Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais essa manhã de domingo, todos aqueles que nos acompanham nas nossas transmissões, que possamos passar uma manhã agradável, aprendendo bastante e compartilhando toda essa energia, todo esse calorzinho gostoso, embora hoje uma manhã mais friozinha, mas que a gente compartilhe esse calor humano com todos ao nosso redor. Vou fazer alguns anúncios primeiramente, depois façamos a nossa oração inicial para continuarmos na exposição. Lembrando dos cuidados ainda que devemos tomar na questão da pandemia, embora já começamos esse processo de vacinação, mas ainda está um processo um pouco lento, mas o cuidado sempre. Então vamos respeitar sempre o próximo no intuito de mantermos a integridade de todos. Lembrando que nossas reuniões públicas, nossas transmissões ainda continuam só online, são às quartas e sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 10 da manhã. Também temos o nosso atendimento fraterno ao telefone 981-33-6468. Aqueles que necessitarem de uma palavra amiga, de um consolo, estamos com a equipe disponível para poder atendê-los. Então fiquem disponibilizados também desse trabalho nosso. Dia 16 agora, de junho, às 19h20, que é quarta-feira, vai começar o grupo de estudos Maria de Nazaré, que é em torno do autoconhecimento, reforma íntima e espiritualidade. A coordenação da Fabiana Falcão, aí está o telefone dela, 9132-6853. É um grupo direcionado apenas para mulheres, quem tiver interesse então pode entrar em contato. Vai ser muito bacana esse trabalho, a gente já conversou bastante a respeito. Então acredito que já é mais uma disponibilidade que temos aí de poder fazer esse auxílio às pessoas. Lembrando a arrecadação de alimentos também, falar com a Marcia, 98812-9492, itens individuais e cestas básicas. Temos três parcerias aí, quem puder fazer essa contribuição será muito bem-vindo. Para as famílias que estão sendo atendidas aí e cada vez mais está crescendo. E nós só temos que agradecer também todos aqueles que já puderam nos beneficiar aí com auxílio, mesmo que seja um mantimento, mas com certeza unindo todos, várias famílias sendo atendidas. E lembrando do nosso bazar, que funciona às quartas, das 14h às 17h e sábado das 9h às 12h. Rua Inconfidência, quadra 2. Moda feminina e masculina, preço único de R$ 5,00. Então estão todos convidados aí para conhecer e adquirir as peças. E está sendo muito bacana também todo esse trabalho que a equipe aqui do centro está desenvolvendo e fazendo em prol de todo mundo aí. Então é isso. Vamos para a nossa oração inicial. Vamos elevar o pensamento. Nosso querido Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que nos assiste. Agradecer aos nossos mentores por toda essa intuição, esses pensamentos harmônicos, bondosos que nos direcionam. Que possamos nos conectar com todas as mentes agora. De tal forma que possamos levar um pouco de luz, um pouco de paz, um pouco de afeto. Em qualquer canto que esses indivíduos estejam. Que o nosso pensamento seja único, de coração aberto, de amor universal. Amor esse que o Mestre, o tempo todo, demonstra a nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado o Senhor seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os mares. Que assim seja. Então vamos para a nossa exposição de hoje. Um assunto que aprendi muito. Descobri coisas muito interessantes. Ele é baseado numa obra de Léon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. Léon Denis é considerado o apóstolo do espiritismo. Ele seguiu muito bem as análises que Kardec trouxe, que fez para construir toda a codificação. Então ele minuciosamente também continuou os estudos, continuou as análises científicas também. E praticamente ele foi um autodidata. Ele mesmo correu atrás, foi ali aprendendo. E isso é muito interessante nos tempos que aconteceram e o atual. Porque por mais que a gente se debruce, saiba dos conhecimentos, mas naquela gana a gente vai ali buscando conhecer mais, buscando entender mais. Então Léon Denis nos traz uma obra magnífica. que eu não vou falar dela de uma forma total hoje, porque são tantos detalhes que não caberia que ia faltar muito. Então eu quis dividi-la. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o problema do ser. E na hora que a gente fala da questão do problema do ser, a gente pensa, pode pensar de alguma forma que assim, não, você tem um problema. Não. Não é essa a questão que a obra traz para nós e não é essa a questão que o Léon Denis traz para nós. Léon Denis traz questionamentos, como se fosse a interrogaçãozinha ali, o problema do ser. Quantos questionamentos nós trazemos para nós no dia a dia? Desde quando nós somos pequenos, e a gente vai ali questionando as coisas, passa a adolescência, chega a vida adulta, e às vezes também chega até a velhice, e por que não questionamos ainda bastante coisas? Mas esses questionamentos são justamente válidos para nós tentarmos entender tudo o que acontece. Então eu tentei trazer para vocês os textos mais fiéis possíveis, porque se eu trouxesse apenas trechos, ia ficar faltando. Então às vezes vai ficar um pouco longo, mas é necessário. Então na parte introdutória, o que ele traz para nós? Em toda parte a crise existe, inquietante. Sob a superfície brilhante de uma civilização apurada, esconde-se um mal-estar profundo. A irritação cresce nas classes sociais. O conflito dos interesses e a luta pela vida tornam-se dia a dia mais ásperos. O sentimento do dever se tem enfraquecido na consciência popular, a tal ponto que muitos homens já não sabem onde está o dever. A lei do número, isto é, da força cega, domina mais do que nunca. Pérfidos retóricos dedicam-se a desencadear as paixões, os maus instintos da multidão, a propagar teorias nocivas, às vezes criminosas. Depois, quando a maré sobe e sopra o vento da tempestade, eles afastam de si toda a responsabilidade. Olha quão atual é esse texto desse livro. Esse livro é de 1908. Então, depois de tantos anos, o que nós estamos vivenciando hoje? Essa questão, essas crises, elas acontecem justamente para nós termos esse crescimento, para nós termos esse processo evolutivo que será falado na questão do progresso. Mas o quão de responsabilidade nós temos nisso, que às vezes a gente tira isso de nós. E algo que ele fala muito veementemente, com uma precisão, é a questão do dever. Embora estejamos nesse estágio muito melhor do que há anos atrás, embora, às vezes, possa parecer contraditório, mas em muitas situações, o que acontece conosco? Nós queremos muito direitos e esquecemos do dever. Qual que é o nosso dever perante a nós? Qual que é o nosso dever perante ao semelhante, perante aos nossos irmãos? Como devemos atuar nisso aí? Então, são questionamentos que a gente já tem que começar a trabalhar para a gente dar os passos consecutivos. Porque se a gente não pensar dessa forma, como a gente vai conseguir fazer um trabalho evolutivo em nós? Porque quando a gente fala em direito, nós falamos em direito, pensamos só em nós. O meu direito, eu tenho direito. Então, a gente abraça algo egoisticamente. Mas é lógico que a gente tem essa parcela e necessitamos de pensar em nós. Mas nunca esquecemos dos deveres que devemos ter perante todos. E isso é muito importante. Então, não eximindo de nós nem um pouco a responsabilidade que cabe a cada um. E ele continua. A origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Não se transforma uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições nada são sem os costumes, sem as crenças elevadas. Quaisquer que sejam a forma política e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso do que outro povo de moralidade inferior. O direito sem o dever, que o limita e corrige, só pode produzir novas dilacerações, novos sofrimentos. Então, ele vem deixar agora claro que, por mais que nós estamos encarnados e necessitamos das nossas leis humanas, se a gente esquece das leis divinas, a gente perece. Então, a gente tem que olhar tudo para a moralidade, tudo o que acontece, que nos torna capazes de ter uma maior compreensão, um maior entendimento. E quando nós caminhamos para esses processos egoísticos, de ódio, que as pessoas, infelizmente, ainda teimam em colocar isso no dia a dia nosso, em instigar, então parece que é aquela sementinha, em vez de plantar uma coisa boa, eu vou plantar a intriga, vou plantar essas coisas, quero ver o que vai dar. Então, nós deixamos de dar esses passos importantes no nosso processo moral, mas isso não quer dizer que a gente não consiga olhar de maneira diferente. E muitas vezes acontece que vem um assunto até nós, bem desagradável, muitas vezes desanimador, mas quando nós começamos a fazer os questionamentos da lei universal, da lei natural, a gente começa a perceber, fala assim, Nossa, mas alguma coisa não está batendo. Então, uma coisa não está encaixando na outra. Por quê? Se ficarmos presos às nossas leis, aqui, a que o homem fala, a gente, com certeza, não vai entrar num acordo mesmo, porque cada um de nós temos opiniões diversas. Mas se partimos da lei universal, se partimos do pressuposto que nós vamos nos compreendendo melhor, nós moralmente vamos evoluindo e vamos entrando de acordo com as leis divinas, aí a gente começa a ter coerência. É que até a gente estava conversando agora pela manhã. Coerência talvez seja uma das coisas tão difíceis que a gente está tendo hoje. Não quer dizer que nós não erramos, nós não temos o direito de errar, nós não podemos ter um ato falho. Mas a gente tem que ser coerente com o que a gente pensa e com o que a gente faz. Então, a paciência, várias virtudes que às vezes a gente está procurando e às vezes a gente tem um deslize. Até minha esposa brincou comigo essa semana a questão do trânsito. Tem dias que são difíceis, que você fala, não, hoje eu não estou com paciência. E a gente vai se condenar por causa disso? Não, acontece. Mas a partir do momento que a gente tem esse entendimento da moral, a gente fala, não, isso não faz bem para mim. Cada vez que eu fico nesse padrão vibratório, nessa situação, quem fica mal sou eu, não é a outra pessoa. Então, a gente vai se alinhando às situações e a gente vai vendo, opa, alguma coisa está errada. Então, é um primeiro passo para a gente ter essa mudança. Continuando. Um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. As formas esgotadas do passado empalidecem-se e desfazem para dar lugar a outras, a princípio vagas e confusas, mas que se precisam cada vez mais. Nelas se esboça o pensamento crescente da humanidade. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro, no futuro de cada um e de todos. Então, já foi trazido por Kardec, Leão Denis traz novamente, nessa questão da transição, desse parto doloroso. E se a gente remonta à questão do parto, ele é lento. E nós, aquela pressa, a gente quer melhorar rápido. E nós, às vezes, pensamos, Nossa, nessa encarnação eu já vou resolver todos os meus problemas. Nessa encarnação eu vou estudar, eu vou ter um trabalho que vai me preencher totalmente, vou constituir a família, vou ter meus bens para me dar o conforto. E a gente já planeja como se nós, em uma encarnação, fôssemos capazes de preencher tudo isso. E será que essa única encarnação é capaz de tudo? Será que a gente para para pensar que por mais que pensadores, pessoas com uma inteligência magnífica, e que já desencarnaram, não deixaram algo para trás? Até aqueles que demonstraram atos caridosos o tempo todo, será que, de alguma forma, algo também não ficou para trás? Vocês chegam a pensar nisso? Porque isso é comum de nós, esse questionamento. E aí? E como a hora que a gente para, a gente olha para nós, e aí? O que será que eu estou fazendo da minha vida? O que será que eu estou contribuindo? O que será que cabe ainda eu resolver? Todos esses questionamentos nossos, desses problemas, são importantíssimos. caem no nosso reflexão. Porque se a gente não para para fazer isso aí, a gente liga o automático. Na hora que a gente vai no automático, a gente deixa passar muita coisa. Aí depois passa o tempo, a gente chega no estado já de quase desencarno, e fala, nossa, quanta coisa eu deixei para trás. Justamente pela falta de questionamento, pela falta de ligação e reflexão a respeito de tudo. E a fé no progresso é muito importante. Se a gente não tem essa fé no futuro, a gente desaba, a gente desmorona. Então, o Espiritismo, ele vem trazer para nós várias situações, vários questionamentos, que faz a gente fazer as ligações dos pontos. porque não é um determinante. Não é uma coisa que a gente vai chegar e falar assim, nossa, se você fizer isso, 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 pronto, vai, acabou. Não. Ele traz para nós situações que nós vamos executar. É a mesma coisa, por exemplo, a gente está ensinando os nossos filhos, e tem um trabalho lá, que é ele que tem que fazer a interpretação. A gente, às vezes, dá o... Você olha para isso, olha para isso, mas é ele que tem que fazer. Não adianta nós fazermos por ele, senão ele não vai captar tudo isso. E a nossa vida também é assim. Ela vem com vários pontos e nós temos que captar isso e ir juntando. Opa, isso faz sentido, isso faz sentido, isso faz sentido. Aí sim, a gente vai coordenando e seguindo o nosso caminho. Denis traz para nós também. O espírito do homem, comprimido pela carne, privado da plenitude dos seus recursos e percepções, não pode chegar de per si ao conhecimento do universo invisível e de suas leis. O círculo em que se agitam a nossa vida e o nosso pensamento é limitado, assim como restrito o nosso ponto de vista. A insuficiência dos dados que possuímos torna a nossa generalização impossível. Olha que interessante que Leão Denis traz para nós. Ou seja, nós encarnamos, mas por mais que trazemos todo um processo de vidas passadas guardados em nós, nós não revivemos tudo isso. é quando encarnamos, nós ficamos sem ter várias percepções de nossas encarnações. Ou seja, muitas informações ficam para trás. Não que nós não podemos acessar uma ou outra, mas pelo esse estado nosso vibratório, nós sabemos que é muito difícil. e tamanha a proporção de todo o conhecimento disponível, o que sabemos nessa encarnação é muito pouco. Convenhamos. Então, como que nós podemos generalizar alguma coisa? E nós, às vezes, somos muito categóricos nisso. uma pessoa ou outra que a gente conhece, às vezes, essa pessoa é ruim, isso é má, todo mundo é ruim também. Essa pessoa fez isso, fez aquilo, todo mundo. Principalmente quando a gente tem uma desilusão amorosa, acha que todo mundo também vai fazer isso. Então, a gente, infelizmente, tem essa questão, essa mania. Vamos dizer que não é mania de generalizar. e não pode, porque somos individuais. Por mais que tenhamos pensamentos semelhantes, cada um de nós pensa e tem uma estrutura diferente. E ele aborda muito essa questão dos filhos e dos pais. Por mais que você traga um filho e ele tenha fisicamente uma aparência muito semelhante à sua ou que goste, às vezes, de coisas muito semelhantes, talvez uma música, o mesmo time, mas, quando você vai esmiuçar, quando ele vai crescer, ele já atinge a adolescência, o começo da vida adulta, você vê que ele vai despontando a personalidade dele, a maneira de ser dele, que traduz diferenças. então trazemos a genética, muitas vezes, coisas semelhantes, mas ele é um ser único, individualizado. Então não existe como nós generalizarmos. E a hora que a gente olha para esses pequenos detalhes que estão dentro de casa, a gente para de fazer isso, ou pelo menos diminui, porque quando a gente diminui, a gente já está dando um passo bom, porque a gente ainda traz muito esses atavismos e a gente vai repetindo. E com o tempo a gente vai diminuindo. Não adianta também a gente querer, não, porque agora está frequentando a casa espírita ou porque a espírita já faz alguns anos, nossa, agora eu já não erro mais nada em relação a isso. Ledo o engano. Vamos continuar errando, vamos continuar julgando em algumas situações, mas o importante é que a gente aprenda e vá diminuindo essas percepções errôneas e mudando o nosso padrão de comportamento. Digamos que em todas as doutrinas há parcelas da verdade, nenhuma, porém, a encerra completamente, porque a verdade em sua plenitude é mais vasta do que o espírito humano. É somente no acordo das boas vontades, dos corações sinceros, dos espíritos livres e desinteressados que se realizarão a harmonia do pensamento e a conquista da maior soma de verdade assimilável para o homem da terra no atual período histórico. Mais uma questão muito interessante porque nesse trecho anterior ele vai falando da questão das religiões também. Talvez a gente fala não, mas eu saí de tal local porque aquilo não concordava com um e às vezes a gente vai para outra e já começa a falar mal da antiga. Aquela religião é isso, isso, isso. Olha o caminho que a gente vai tomando erradamente. Por que que em vez de nós criticarmos a gente traz a assimilação de algo que aquilo foi importante para nós? Olha que interessante. Quando você está numa religião e assimila aquilo de coração, aquilo que é importante, que te faz melhorar, aquilo não se perde. Então todas trazem a parcela da verdade. embora a gente às vezes ache que não. E quando a gente começa a ver e entender esses detalhes da verdade que está aí visível para nós, porque a gente tem que começar a olhar a natureza, olhar o mundo em si, a terra e olhar os indivíduos. Porque Kardec qual que ele trouxe para nós? há muito da observação e isso foi algo que assim eu sempre achei magnífico quando eu fui entendendo um pouco mais o espiritismo, a questão da observação. e será que nós observamos mesmo as pessoas, a natureza, porque daí colhemos a verdade. A verdade que traz para o nosso íntimo e que hoje talvez tenhamos uma opinião, tenhamos uma análise em relação a algo que talvez daqui a pouco a gente mude. e não tem nada de errado nisso porque nós vamos tendo conhecimento cada vez mais. A gente vai se transformando cada vez mais moralmente e as coisas vão ficando mais claras e a gente vai chegando mais próximo da verdade. Nós temos etapas ainda muito longas a percorrer, só que cada vez que a gente faz isso a gente chega mais próximo da verdade porque a verdade que eu falo pode não ser a verdade que você entende hoje. Então o respeito pelas pessoas, o respeito à interpretação é muito importante. Isso é valorizar o ser humano, isso é valorizar a cada um de nós. quando nós fazemos isso na realidade a gente traz paz para o nosso íntimo. A gente fala tanto de paz e a gente tem uma oportunidade em mãos muito grande. Qual a natureza da nossa personalidade? Comporta um elemento suscetível de sobreviver à morte? A essa questão estão afetas todas as apreensões, todas as esperanças da humanidade. O problema do ser e o problema da alma fundem-se em um só. É a alma que fornece ao homem o seu princípio de vida e movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser. Como a alma divina domina, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-la. Leão Deini, eu até falei hoje para uma amiga, ele é poeta. Ele escreve de tal forma que parece uma poesia essas palavras que ele coloca. Então, como a gente olha para isso, qual a natureza da nossa personalidade? Olha que interessante. Da onde que eu vim, para onde que eu vou, o que que tem além do corpo físico? Qual a coerência? Porque se nós tivéssemos só o corpo físico, viemos aqui, estamos aqui, acabou, morreu, acabou tudo, qual a coerência da gente ver tantas coisas divergentes, no ser humano? Aí a gente faz uma ligação com Deus. A gente fala na questão de justiça, que até ele comenta depois. Onde está a justiça de certas coisas? E para vocês eu convido quem não leu ainda, leu O Céu e o Inferno, essa obra magnífica de Kardec que faz a gente entender muito bem a justiça divina. Então, quando a gente procura essa coerência nas coisas, achar que a mente, o cérebro traz tudo, esse caráter materialista que veio aqui e acabou. A gente fica faltando dados. Opa, está faltando alguma coisa, não pode ser só isso. Uma pessoa que vem com um problema físico e a gente fala, nossa, mas se fosse só correspondente ao físico, então, quanto mais o corpo tiver perfeito, mais inteligência tem. E a gente vê que não é isso. Quantos gêmeos têm pensamentos, têm personalidades diferentes? Então, a gente vai vendo cada detalhe, cada coisa diferente, a gente vai indagando isso aí. E aí? Qual o objetivo de tudo isso? O que Deus está fazendo por nós? Mas aí, volta lá na responsabilidade, o que eu estou fazendo? Porque, às vezes, a gente joga tudo na mão de Deus, Deus faz tudo, mas aí, o que eu estou fazendo? Porque não tem nada em vão. Não fica nada sem uma explicação. O que fica é a falta do nosso entendimento. Isso sim. Então, a hora que a gente vai vendo tudo isso, vai analisando, vai fazendo essas perguntas para nós mesmos, e aí? A gente precisa de explicação, mas a gente vai obter todas as respostas nessa encarnação? pouco provável. Pouco provável. Mas, se a gente ficar sentado sem se movimentar, a gente também não vai ter essas respostas de maneira alguma. Aí, não adianta a gente ficar nossa, olha, é por causa disso. Mas, aí, eu busquei um movimento, nosso corpo não foi feito para ficar parado. Se a nossa mente trabalha o tempo todo, por que que o nosso corpo vai ficar parado? Se a nossa mente trabalha o tempo todo, por que que nós não ficamos pensando, ah, eu preciso buscar entendimento em todos os setores, não só do meu trabalho, que é importante, mas de todos os setores do conhecimento da vida. E a hora que a gente busca isso, as coisas começam a caminhar conjuntamente. O novo espiritualismo dirige-se, pois, conjuntamente aos sentidos e à inteligência, experimental, quando estuda os fenômenos que lhe servem de base, racional, quando verifica os ensinamentos que deles derivam, e constitui instrumento poderoso para indagação da verdade, pois que pode servir simultaneamente em todos os domínios do conhecimento. Hoje, já não basta crer, quer-se saber. Nenhuma concepção filosófica ou moral tem probabilidade de triunfar se não tiver por base uma demonstração que seja, ao mesmo tempo, lógica, matemática e positiva, e se, além disso, não acoroar uma sanção que satisfaça todos os nossos instintos de justiça. E isso fica muito claro na nossa sociedade hoje. A gente indaga muito. Não é só o crer, a gente quer saber, a gente quer entender tudo por trás disso. E ele fala muito, o Leão Denis, de espiritualismo científico, porque ele se debruça nos estudos. Ele não fica só na questão de analisar, de pegar Kardec, fala, não, Kardec disse isso e isso, não, isso eu concordo, não concordo, não, ele pega e debruça, ele vai em cima, ele busca, ele trabalha, ele está ali incessantemente para poder justamente entender, porque ele experimenta isso. Ao mesmo tempo, essa experimentação, algo que eu venho conversando frequente com as pessoas, é essa questão que a gente analisa às vezes as pessoas muito superficialmente, mas a hora que a gente adentra mais a fundo, a gente consegue entender um pouco mais essa alma humana, mas a gente só faz isso se a gente experimenta, se a gente busca entender, se a gente está ali na lida mesmo, ah, mas eu não tenho essa capacidade de estar ali fazendo esses estudos científicos, não, ele não está dizendo só isso, como Kardec também, voltemos na questão da observação, e não naquela análise superficial que a pessoa às vezes conta alguma coisa e você fala, nossa, olha, aquela pessoa é isso, você já descreve a pessoa, por algumas situações você já descreve a pessoa, a pessoa é isso, 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 mas será que a gente sabe no íntimo mesmo como a pessoa realmente está, o que passa por trás de tudo aquilo que ela está sentindo, e se a gente não faz essa conexão com as pessoas, vivemos só na superficialidade, vivemos sem experimentar esse contato, porque assim como quem está aqui, que estudou para fazer uma exposição, aprende mais, porque ele está ali buscando, ao mesmo tempo, aquele que está tentando entender é o que aprende mais, porque ele busca entender a dor do outro, busca entender os problemas, as situações que passam, então sempre quem aprende mais, somos cada um de nós que estamos ali, mas quando agimos superficialmente, com certeza a gente não aprende como deveria, a alma dissemos vem de Deus, e é em nós o princípio da inteligência e da vida, essência misteriosa escapa análise como tudo quanto de mana do absoluto, criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma canhada e frágil, tão grande que com o impulso do seu pensamento abrange o infinito, a alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material, a alma contém na estada virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros, é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo, como pois poderia conseguir tudo isso numa única existência, a vida é curta e longe está a perfeição, poderia a alma numa vida única desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade e do gênio, para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço, um campo sem limites, é passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando mil cintilações, sucede o mesmo com a alma humana, então, já cai naquilo que eu também tinha comentado, então, nós precisamos nos lapidar, e isso não conseguiremos apenas numa encarnação, precisamos de várias existências, assim como na erraticidade também aprendemos, então o nosso caminho é longo e vamos ali se lapidando, se depurando cada vez mais, e todos, seja ele em qualquer religião, seja ele em qualquer trabalho, seja ele em qualquer coisa que ele acredite, cada um está da sua maneira se lapidando, e todos vão conseguir sentir esse poder da alma humana, esse poder de alcançar a sublimação, cada um no seu tempo, cada um na sua maneira, por isso, mais uma vez, o respeito a cada processo das pessoas, de cada um, é importantíssimo para que a gente chegue num consenso e futuramente a gente caminhe mais unido nisso. o objetivo da evolução, a razão do ser da vida não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós, e esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na terra menos alegria do que sofrimento, é que este é um instrumento por excelência, da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência, a sabedoria é o prêmio. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade, livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas. Faça o arquiteto do seu destino, o seu adiantamento é obra sua. Nenhuma fatalidade o oprime, salva dos próprios atos, cujas consequências nele recaem. Mas não pode desenvolver-se e medrar-se não na vida coletiva com o recurso de cada um e em proveito de todos. Quanto mais sobe, tanto mais se sente viver e sofrerem todos e por todos. Na necessidade de se elevar a si mesmo, atrai a si para fazê-los chegar ao estado espiritual. todos os seres humanos que polvão os mundos onde viveu. Quer fazer por eles o que por ele fizeram, os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que o guiaram na sua marcha. eu sei que é longo os textos, mas é importante para, como eu falei, para trazer todo o contexto, para a gente entender muito bem o raciocínio que Leão Deni traz para nós. Então, nós, muitas vezes, reclamando dessa questão da dor, nossa, por que eu tenho que sofrer tanto? Por que outros não sofrem quase nada e eu estou aqui sofrendo? Então, a gente tem que entender a lógica de tudo isso. se a gente remonta só a uma existência, a gente vai perder a lógica disso. Mas, quando a gente remonta as encarnações, como é trazido para a doutrina, a gente vai entendendo. Mas, para que ficar remoendo? Nossa, se eu estou passando por isso, nossa, eu devo ter feito tanta coisa. Não. Embora os questionamentos são importantes, mas a gente fica, às vezes, tão preso a um passado que a gente esquece de viver o futuro, o presente. Ao mesmo tempo que, às vezes, a gente fica tão pensando no futuro, não há o que será da minha vida e esquece de viver o hoje. Vamos dizer que nós caminhamos, não temos espaço que nos limite. Assim como não tem o tempo, embora nós precisamos, entendemos o tempo de hoje, mas se entendermos o tempo como uma conjuntura total, passado, presente e futuro, a gente não fica delimitando espaços. Talvez seja uma das formas que a gente, às vezes, se sabota, se prejudica, porque a gente delimita e a gente fala nossa, aquele passado, nossa, aquele futuro e nessa delimitação a gente fica preso a só um ou a preso a só outro ou a preso em dois e deixa de analisar e viver de maneira plena o que estamos passando hoje que é a nossa encarnação, que devemos aproveitá-la ao máximo. sabemos que existem situações, dores muito difíceis, coisas que cada um não saberia talvez nem explicar em palavras, mas a justiça divina, a bondade, a misericórdia sempre vem a nós e por mais que existam muitas tempestades no nosso caminho, muitas vezes entes próximos que perdemos sequencialmente, mas nunca podemos esquecer da misericórdia divina porque às vezes falta o nosso entendimento em relação a isso nós somos muito apegados muitas vezes não aceitamos as coisas então isso nos dificulta poder entender mas quando a gente percebe que tudo tem algo de bom tem algo proveitoso a gente começa a ter uma visão diferenciada não quer dizer que aqueles que são espíritas tem muita gente que não acredita que espírita não chora que espírita não sofre que ele já entende tudo não é assim nós sofremos nós choramos da mesma forma como os outros mas a partir do momento que a gente tem um pouco mais de compreensão de aceitação das situações a gente sofre menos a gente compreende mais a gente vê a essência nossa de uma maneira diferente então é um passo de cada vez e a sabedoria é o prêmio chegaremos lá tal caráter complexo do ser humano espírito força e matéria em que se resumem todos os elementos constitutivos todas as potências do universo tudo que está em nós está no universo e tudo que está no universo encontra-se em nós pelo corpo fluídico e pelo corpo material o homem acha-se ligado à imensa tela da vida universal pela alma a todos os mundos invisíveis e divinos somos feitos de sombra e luz somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com as suas riquezas latentes as suas esperanças radiosas os seus surtos grandiosos e o que está em nós em todos os seres se encontra cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno e é isso que consagra e assegura a fraternidade dos homens temos em nós os instintos animais mais ou menos comprimidos pelo trabalho longo e pelas provas das existências passadas e temos também a crisálida do anjo do ser radioso e puro que podemos vir a ser bela impulsão moral pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu tocamos os pés as profundezas sombrias do abismo e com a fronte as alturas fulgurantes do céu o império glorioso dos espíritos isso é uma poesia de elevada estatura olha que coisa magnífica que Leão Denis traz pra nós por mais que às vezes a gente está naquela situação sombria muito dificultosa que a gente não vê mas ao mesmo tempo a nossa ligação com o alto é grande então olhamos pra essa essa interligação corpo perispírito espírito normalmente analisamos diferentemente a gente olha o corpo o perispírito e o espírito normalmente a gente estuda separadamente mas a hora que a gente junta tudo a gente vê algo primoroso magnífico nessa obra divina então isso é importante da gente analisar e mesmo quando a gente desencarna a nossa alma persiste com todo o seu esplendor mesmo trazendo aquelas bagagens muitas vezes sombrias mas o esplendor dela continua porque vamos chegar nessa sublimação vamos chegar nesse estágio que podemos sentir essa energia máxima talvez hoje encarnado a gente não consiga sentir isso mas tenho certeza que quem de vocês já fez meditação quem de vocês muitas vezes foi tomar um passe e se entregou de coração aquele momento é como se sentisse a sua alma tocar justamente vamos dizer esses espíritos sublimes tocar a Jesus porque não porque essa ligação é extremamente forte embora muitos de nós duvidemos da nossa capacidade mas nossa capacidade é infinita e a hora que a gente olha para isso a gente vê quanta coisa nós podemos conseguir quando aplicamos o ouvido ao que se passa no fundo do nosso ser ouvimos com o ruído de águas ocultas e tumultuosas o fluxo e o refluxo do mar agitado da personalidade que os vendavais da cólera do egoísmo e do orgulho escapelam são vozes da matéria os chamados das baixas regiões que nos atraem e influenciam ainda nossas ações mas podemos dominar essas influências com a vontade podemos impor silêncio a essas vozes quando em nós se faz a bonança quando o murmúrio das paixões se aplaca eleva-se então a voz potente do espírito infinito o cântico da vida eterna cuja harmonia enche a imensidade e quando mais o espírito se eleva purifica e ilustra tanto mais o seu organismo fluídico se torna acessível às vibrações às vozes ao influxo do alto o espírito divino que anima o universo atua sobre todas as almas busca penetrá-las esclarecê-las fecundá-las mas a maior parte se deixa ficar na escuridão e no insulamento demasiado grosseiras ainda não podem lhe sentir a influência nem ouvir os seus chamados muitas vezes ele as acerca as envolve procura chegar às camadas profundas das suas consciências acordá-las para a vida espiritual muitas resistem a essa ação porque a alma é livre outras somente assentem nos momentos solenes da vida nas grandes provas nas horas desoladas em que experimentam a necessidade de um socorro do alto e o pedem para viver a vida superior a que se adaptam a essas influências é necessário ter conhecido o sofrimento praticado a benegação ter renunciado às alegrias materiais acendido alimentado em si a chama a luz interior que não apaga nunca e cujos reflexos iluminam desde este mundo as perspectivas do além só múltiplas e penosas existências planetárias nos preparam para esta vida se não me engano é no próximo slide ele vai trazer para nós uma questão que hoje é muito falado na psicologia e naquela época ele como estudioso ele já entrou nessa parte psicológica já tinha o Freud já trabalhando assim como outras pessoas muito importantes então ele já foi entrando nessa área e ele fala da questão do eu normal ele diz como eu normal vamos dizer que é o nosso consciente nós sabemos o que está acontecendo hoje de eu estar aqui conversando com vocês de tudo que acontece à minha volta como do eu profundo coisas do inconsciente coisas que estão lá guardadas mas que às vezes elas se misturam e às vezes vem à tona algo esse inconsciente a gente sabe que é coisas que trazemos das nossas encarnações também essas experiências até comentei com uma pessoa imagine o perispírito nosso vamos dizer assim não é dessa forma mas às vezes fica mais fácil como existem as camadas de uma árvore imagine o nosso perispírito cada filetinho milimétrico uma encarnação uma vai se colando na outra até formar tudo que nós sabemos de hoje imagine quanta coisa nós temos que às vezes ficam guardadas e hoje cada vez mais com a nossa experiência com o nosso aprimoramento a gente em algumas situações temos a capacidade de trazer isso porque dependendo da situação aquilo está trazendo conflito para nós então a psicologia moderna hoje tem tantos recursos traz tantas opções para nós que naquela época de León Denis já era trazido para nós como um entendimento e ele falava isso vai se evoluir e vai trazer novas perspectivas e novas informações e hoje a gente vê isso porque eu gosto tanto e trago bastante questões da Joana de Angelis para nós que ela trabalha tanto essa psicologia porque esse é um dos caminhos mais importantes que travamos no nosso dia a dia esses questionamentos isso aí por que isso está florando em mim por que isso está modificando o meu dia a dia aí você vai lá faz o trabalho procura um profissional procura assistência espiritual e as coisas vão se encaixando aí você vai ver nossa olha isso faz sentido isso liga com aquilo olha que importante então o León Denis numa sabedoria tão grande ele já vislumbrava o que ia acontecer e depois de mais de 100 anos isso vem acontecendo talvez com uma velocidade tão grande que a gente às vezes nem percebe mas temos essa possibilidade quantas obras importantes podem servir de base para nós para justamente fazermos essas reflexões a reforma íntima e ele comenta mesmo no estado comum no estado de vigília emergências impulsos do eu profundo podem remontar até as camadas exteriores da personalidade trazendo intuições percepções lampejos bruscos sobre o passado e o futuro do ser os quais denotam faculdades muito extensas que não pertencem ao eu normal que esse eu normal que ele fala é da consciência então a gente eu falo muito da questão da sensibilidade a gente fala mas eu não tenho mediunidade e tal tudo então vamos falar de sensibilidade quem não teve intuições às vezes em outra análise esfera doutrinária de outra crença a pessoa não entenda dessa forma mas todos já tiveram essa intuição agora quando a gente olha mais a profundo você vê que tem mais coisas então a gente vê que essa sensibilidade não fica só na intuição sempre tem mais coisas e da onde que vem isso que influência que existe é o nosso mentor é outro espírito é outra mensagem até de um encarnado quantas vezes a gente capta a mensagem de uma pessoa nossa senti que eu precisava ligar pela pessoa a pessoa você liga a pessoa já estava para atender o telefone pensando em você ele fala muito de telepatia a gente fala assim nossa telepatia essas coisas não existem essas coisas são tudo místicas não não são porque nós usamos o pensamento quando nós conectamos já foi e a linguagem dos espíritos é pelo que? pelo pensamento e por que que nós encarnados não podemos fazer isso? é porque nós não confiamos em nós nós não confiamos na nossa capacidade de ligação de transmissão embora ainda tenhamos muito que a desenvolver mas não confiamos nisso e a hora que a gente passar a confiar nisso as coisas vão fluir melhor é pelo acordo pela união da razão humana com a razão divina que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus isto é do reino da sabedoria da justiça e da bondade de que todo ser racional e consciente tem em si a intuição é na luta que a vontade se apura e afirma é da dor que nasce a sensibilidade não esquecemos não esquecemos da vontade que é muito importante a gente vai até comentar isso aí vou mudar aí já também voltei agora ele vai falar rapidamente eu sei que já está um pouco longo mas vamos falar ele vai falar do sono e eu até peço para vocês quem não assistiu a palestra do carlos alberto no domingo que ele falou sobre o sono interessantíssimo eu vou falar assim brevemente mas é que é muito importante voltamos ao sono ordinário e ao sonho enquanto o desprendimento da alma é incompleto as sensações as preocupações da vigília e as recordações do passado misturam-se com as impressões da noite as percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automaticamente em desordem aparente quando a atenção da alma está desviada do corpo e deixa de regular as vibrações cerebrais daí a incoerência da maior parte dos sonhos mas à medida que a alma se desprende e se eleva a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante e os sonhos adquirem lucidez e nitidez notáveis clareiras cada vez mais largas vastas perspectivas abrem-se no mundo espiritual verdadeiro domínio da alma e lugar do seu destino nesse estado ela pode penetrar as coisas ocultas e até os pensamentos e os sentimentos de outros espíritos então existe muita questão que a gente pergunta nossa e os sonhos e o sono como é que é então nós desprendemos do nosso corpo no sono e nesse despertamento que acontece nós entramos em contato com várias coisas algo que é nosso algo que é do mundo que a gente está vivendo só que a gente embaralha tudo aí às vezes a gente tem aqueles sonhos meio nada a ver e a gente fala nossa mas a gente não tinha um sonho nada a ver porque a gente mistura essas coisas a gente não tem essa lucidez mas à medida que a gente vai tendo essa compreensão à medida que a gente vai tendo esse comportamento da alma evolutiva de um estágio melhor as coisas já vão entrando num patamar mais claro para nós e ele traz para nós isso aqui muito legal apontemos toda uma dificuldade quanto mais a alma se afasta do corpo e penetra nas regiões etéreas tanto mais fraco é o laço que os une tanto mais vaga a lembrança ao acordar a alma paira muito longe na imensidade e o cérebro deixa de registrar as suas sensações daí resulta não podemos analisar os nossos mais belos sonhos algumas vezes a última das impressões sentidas no decurso dessas peregrinações noturnas subsiste ao despertar às vezes sentimos ao acordar a vaga impressão de poderosas coisas em entrevistas sem nenhuma lembrança determinada essa espécie de intuição resultante de percepções registradas na consciência profunda mas não na consciência cerebral persiste em nós durante certo tempo e influencia nos nossos atos obras vezes essas impressões traduzem-se nitidamente no sonho eu achei muito interessante quando eu li isso porque eu nunca tinha imaginado dessa forma e era um questionamento meu como é que funciona isso porque eu particularmente não tenho uma facilidade muito grande de lembrar dos sonhos mas às vezes sim vem bem claros mas não é uma coisa frequente e eu sempre interrogava mas muito estranho eu não entendo isso está faltando alguma coisa que eu quero entender e quando ele trouxe essa informação quando eu li eu falei nossa isso clareou muito o fato da gente estar distante de estar mais na parte sutil isso não quer dizer que nós somos uma alma mais evoluída isso é outra coisa que tem que deixar muito claro porque às vezes a gente fala nossa eu não lembrei do sonho é que eu estava em um lugar tão bom tão sutil coisa boa eu falava nossa é porque eu sou já estou em um patamar não não tem nada a ver com isso muitas vezes é que nós precisamos estar nesse nível para aprender enquanto a gente está no estágio de sono porque a gente acha que não aprende aprende muito lá às vezes a gente toma até um puxãozinho de orelha aliás na maioria das vezes então e quanto mais a gente está próximo da matéria mais a facilidade de lembrar então olha a coerência voltamos nessa palavra coerente olha a coerência que tem do raciocínio talvez vocês podem não acreditar no primeiro momento mas é coerente então tudo que leva a coerência a gente tem que levar em consideração a morte não é um salto é a separação e não a dissolução dos elementos que constituem um homem terrestre é a passagem do mundo visível ao mundo invisível cuja delimitação é puramente arbitrária e devida simplesmente à imperfeição dos nossos sentidos a vida de cada um de nós no além é o prolongamento natural e lógico da vida atual o desenvolvimento da parte invisível do nosso ser a concatenação no domínio psíquico como no domínio físico então ele traz várias situações mas não se desesperem não se deixem tomar por essa sensação de que se perde durante a morte não é um salto é apenas uma passagem para outra situação se nós viemos aqui encarnar com essa necessidade de aprendizado e estarmos aqui hoje ao mesmo tempo precisamos desencarnar para estar naquele novo estágio e por que a gente não tentar entender dessa forma porque se a gente ficar que é brigando com isso quem vai sofrer infelizmente somos nós mesmos dessa situação que é natural hoje estamos aqui amanhã não sabemos como estaremos mas importante estarmos vivendo bem o que estamos fazendo a tarefa é árdua e as subidas a escalar são difíceis a espiral assustadora a ser percorrida se desenrola sem um término aparente mas nossas forças não possuem limites pois podemos renová-la incessantemente pela vontade pela comunhão universal e depois não estamos sozinhos para efetuar essa grande viagem não apenas nos reuniremos cedo ou tarde com os seres amados os companheiros de nossas vidas passadas aqueles que compartilharam nossas alegrias e nossos tormentos mas também com outros grandes seres que também foram homens e que agora são espíritos celestes e permanecem ao nosso lado nas passagens difíceis aqueles que nos ultrapassaram no caminho sagrado não se desinteressaram de nossa sorte e quando a tormenta maltrata nossa estrada suas mãos caridosas sustentam a nossa caminhada então é isso a tarefa é difícil não é fácil principalmente aqui encarnado mas temos a certeza que vamos reencontrar com todos aqueles que são necessários para nós aqueles que vão estender as mãos para nós como aqueles que de alguma forma prejudicaram ou foram prejudicados no intuito de nos acertarmos no intuito de promover a harmonia entre as almas e a hora que a gente tem essa consolação porque isso é uma consolação porque fala da doutrina consoladora de pensar que vão ter espíritos benevolentes que vão nos assistir de qualquer forma seja em situações que às vezes a gente está num ambiente desencarnado desfavorável ou neutro em qualquer situação eles vão nos assistir isso é um consolo para nós isso é a misericórdia divina atuando então isso nos enche de esperança todo espírito que deseja progredir trabalhando na obra da solidariedade universal recebe dos espíritos mais elevados uma missão particular apropriadas as suas aptidões e ao seu grau de adiantamento para toda alma mesmo a mais inferior um futuro grandioso se prepara cada pensamento generoso que começa a despontar cada efusão de amor cada esforço que tende para uma vida melhor é como a vibração o pressentimento o apelo de um mundo mais elevado que atrai e que cedo ou tarde a receberá todo o ímpeto de entusiasmo toda palavra de justiça todo o ato de abnegação repercute em progressão crescente nas escalas dos seus destinos mais uma vez Leão Deni traz para nós palavras lindíssimas para nos mostrar essa missão que temos hoje de encarar essa nossa encarnação não fiquemos pensando nossa qual será a missão que eu venho nossa acho que eu tenho que ajudar tantas pessoas não a nossa reencarnação já é uma missão uma missão de progresso de evolução em nós e de evolução pelos outros então temos a oportunidade em mãos temos essa doutrina que traz consolações e muitas informações para a gente ainda estudar para a gente tentar entender talvez ainda nessa encarnação e provavelmente não entenderemos muito do que a doutrina trouxe para nós mas vamos abraçá-la abraçá-la mesmo de tentar esmiuçar e tentar entender isso aí ela está aí nas nossas mãos nos livros nas grandes pessoas trazendo informações para nós grandes médiuns grandes palestrantes então temos muitos recursos que possamos aproveitar esses recursos e que possamos olhar para nós questionar e procurar entender todo o significado que existe da existência e principalmente procurar olhar e sentir Jesus dentro de nós quando a gente sentir realmente isso nos nossos momentos particulares de ligação meditação de recepção a gente vai sentir essas palavras que o mestre trouxe para nós vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo a hora que a gente sentir só chega até arrepiar a gente sente essa energia magnífica vê os nossos potenciais e a nossa caminhada com certeza tende a ser cada vez mais iluminada e trazendo paz para nós eu agradeço a todos que nos acompanharam que vocês possam ter essa energia que eu estou sentindo aqui junto com vocês que possamos então elevar o pensamento ao nosso querido mestre Jesus com todo amor com todo carinho sintamos ele em nós sintamos ele ao nosso redor nos nossos familiares sintamos ele nos nossos amigos sintamos ele no nosso trabalho sintamos ele na natureza sintamos ele nos animais ó querido mestre quanta bondade quanto amor nos proporciona quanta luz que cai sobre nós e agora é momento de nós retribuirmos essa luz então com esses pensamentos unidos de fraternidade que possamos jorrar os nossos melhores sentimentos os nossos melhores pensamentos para toda a terra como se tivéssemos de mãos unidas sentindo cada vez mais a energia do outro possamos fazer esse abraço fraternal em todo o nosso planeta isso é mágico isso é inspirador isso é acolhedor que toda essa emoção seja expandida e conhecida em todo o universo que vocês possam ter o dia a semana o mês o ano a encarnação a eternidade sentindo tudo isso toda essa luz sempre que a paz do mestre esteja conosco hoje e sempre que assim seja bom domingo a todos vocês tenham uma ótima semana obrigado tchau tchau